Música 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 O que é isso? Aposto. Aposto. A aposta vai fazer isso. Aqui. A aposta é a pskaia. Não é o problema. Não é? A aposta vai fazer isso. A aposta é a pskaia. A pskaia é amigosa. A aposta é a pskaia. Diz help? A aposta é a pskaia. Não é a pskaia. A aposta é a pskaia. Obrigado. Amém. O que você tá aqui. O que você está dizendo vinhado? Você não pode parar de fazer esse livro? O que a gente vai poder falar em uma noção? Vinhome. Gali. Você não pode ter isso? O que lá está na coragem? O nome é Gu Figure- descobrir? Está dizendo? O nome é Gu棒 feed? Está dizendo que foi fechada? Pois foi Jesus. Pois está nesse livro? o irmã mahe na vida o irmã maheny maiar o gamma athedio horroga mahe de hateri queiro a mahenio que roga mahe de gie na neve mori de ania de hana fagi ou na gati cara de dagucia de de gata on ok do notora to to a quarry bishoply puti hana bagi karatigu no neto hana wakora modu en a haki ria kofa a cama o do ronita na de cura igua giuga domo haka doma corona kido muhu chamania se o avi educa clear the usual eto agitai no mira tu atura na kia horro as me o la moja na dona again a market with a go horror E aí Amém. O que é isso? 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 O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?